Saudade Apertou no peito Lembrançar Fez soluçar Dos bons tempos De carreiro Me fizeram Recordar Ao te ver Meu velho carro Sente lágrimas No olhar Ao te ver Meu velho carro Sente lágrimas Grimas No olhar Vives hoje Abandonado No fundo Do mangueirão Já não Transporta mais nada Tudo é Recordação Mas te vejo Desfilando Pela estrada Da ilusão É o pensamento Que voa Na história Do sertão É o pensamento Que voa Na história Do Sertão Velho carro Esquecido Esta vida É mesmo assim Foi orgulho Foi orgulho De carreiro Hoje é morada De cupim Canga e cãs e o quebrado Também já tiveram fim Mas o ferrão do destino Segue machucando em mim Mas o ferrão do destino Segue machucando em mim Seu passado Sua história Como o tempo Com o tempo se perdeu Não encontro mais carreiro Nem osso Gêmeo do céu Pelo carreador da vida Tudo desapareceu Só o carro Só o carro da saudade Acompanhar Você e eu Só o carro da saudade Acompanhar Você e eu Acompanhar 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 Bona Acompanhar